E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online e eu tenho hoje um exercício que ele é muito fácil, mas ele dá um pouco de trabalho, porém ele desenvolve muito a questão da palhetada e a questão da digitação e de troca de região. Isso é muito legal. A gente vai trabalhar com três notinhas muito simples, mas antes eu quero te convidar a fazer parte do grupo do WhatsApp aqui do canal. Tem o link aqui na descrição, é só clicar no link que tu vai direto para o grupo do WhatsApp aqui do canal e aí tu pode bater papo comigo, ver as novidades que acontecem aqui no canal, enfim, no curso de guitarra online. Então já não perde tempo aí, não perde tempo e clica lá no link para o... caramba! Para o grupo do WhatsApp do canal. E também te convido a conhecer o curso de guitarra online. O link também está aqui na descrição, cursodeguitarronline.net. Mas também eu quero que tu escutes da boca do meu próprio aluno, do aluno Júnior, lá de São Bernardo do Campo, se eu não me engano, que ele está fazendo o curso e está obtendo resultados. Escuta aí o que o Júnior tem a falar sobre o curso de guitarra online. Boa noite a todos, meu nome é Júnior, por aqui é São Bernardo do Campo, para falar do curso de guitarra online. Estou muito satisfeito com o curso, é um investimento muito baixo pela qualidade que o curso oferece. Estou aprendendo muito com o curso, se você quer aprender guitarra de verdade, de uma maneira que gere o resultado, é com o curso de guitarra online. Valeu! Valeu, Júnior! Muito, muito, muito obrigado! Obrigado por fazer parte do time aqui do curso de guitarra online e por indicar o curso para a galera. É o seguinte, é um exercício que ele é simples, o pensamento é simples. A gente pode trabalhar, isso aqui é o WhatsApp que está bombando aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar três notas e vou tocar as mesmas três notas em cordas diferentes e vou ficar repetindo. Então aqui eu vou fazer até com som limpo, tá legal? Eu vou pegar a nota Lá, Si e Dó, usando os dedos 1, 3 e 4. E aí eu vou fazer isso em tercina, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Só que aí, ó, aí eu vou fazer um, digamos, uma volta nessa região inteira aqui, ó. Eu vou pegar o Lá, Si e Dó aqui, Lá, Si e Dó aqui, Lá, Si e Dó aqui e Lá, Si e Dó aqui. E volto, ó. Olha que interessante. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, um. Epa, desculpa! Errei! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 E vai e volta E começa numa velocidade tranquila Isso aqui é um exercício legal, principalmente para saltar corda E vai aumentando a velocidade Olha que interessante! Tenta fazer sem olhar também É bem interessante, ó É difícil, rapaz! É muito louco! Obviamente que isso aqui não é nada musical Não, isso aqui é um exercício técnico mesmo Para trabalhar essa coisa de observar melhor o braço De ir direto na nota E isso é muito bacana Espero que ajudem vocês É um exercício muito simples Te ajuda a memorizar notas E te ajuda na palhetada E te ajuda também a se movimentar mais rápido no braço Tá legal? Fica a dica de hoje Espero que tenham gostado E é isso aí! Um abraço! Vem para o grupo do WhatsApp do canal E também conhece o curso de guitarronline.net E eu sou o Daniel Chermon Um abraço e até o próximo vídeo!